1ª Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 1 Prefácio e Saudação Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados Santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Apelo à União Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, Eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. A sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus Por que Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. E as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dEle em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Capítulo 2 O caráter e o alvo da pregação de Paulo E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, o culto em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com aquelas que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3 Divisões na Igreja de Corinto E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois, quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus, como sabe o arquiteto, o fundamento, e outro, edifica sobre ele. Mas veja, cada um, como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Capítulo 4 Ministros de Cristo Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se imitar de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quiseras reinásseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós viz. Até esta presente hora sofremos fome e sede e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizendos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que diverses dez mil aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Capítulo 5 Tratando do pecado na igreja Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo juntos vós e o meu espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo seja entregue a Satanás para a destruição da carne para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. não é boa a vossa ejectância não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa alimpai-vos pois do fermento velho para que sejais uma nova massa assim como estáis sem fermento porque Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós por isso façamos a festa não com fermento velho nem com fermento da maldade e da malícia mas com os ázimos da sinceridade e da verdade já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo ou com os avarentos ou com os roubadores ou com os idólatras porque então vos seria necessário sair do mundo mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador com o tal nem ainda com mais porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora não julgais vós os que estão dentro mas Deus julga os que estão de fora tirai pois dentre vós a esse inimigo capítulo 6 litígios ousa algum de vós tendo algum negócio contra outro ir a juízo perante os injustos e não perante os santos não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo ora se o mundo deve ser julgado por vós sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas não sabeis vós que havemos de julgar os anjos quanto mais as coisas pertencentes a esta vida então se tiver desnegócios em juízo pertencentes a esta vida pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja para vos envergonhar o digo não há pois entre vós sábios nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos mas o irmão vai a juízo com o irmão e isto perante infiéis na verdade é já realmente uma falta entre vós ter desdemandas uns contra os outros por que não sofreis antes a injustiça por que não sofreis antes o dano mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano e isto aos irmãos não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus não erreis nem os devassos nem os idólatras nem os adúlteros nem os efeminados nem os sodomitas nem os ladrões nem os avarentos nem os bêbados nem os maldizentes nem os roubadores herdarão herdarão o reino de Deus e é o que alguns têm sido mas havéis sido lavados mas havéis sido santificados mas havéis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas convêm todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos Deus porém aniquilará tanto um como os outros mas o corpo não é para prostituição senão para o Senhor e o Senhor para o corpo ora Deus que também ressuscitou o Senhor nos ressuscitará nós pelo seu poder não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo tomarei pois os membros de Cristo e falusei membros de uma meretriz não por certo ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela porque serão disse dois numa só carne mas mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito fugir da prostituição todo o pecado que o homem comete é fora do corpo mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos porque fostes comprados por bom preço glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem a Deus Capítulo 7 O Casamento Ora quanto as coisas que me escrevestes bom seria que o homem não tocasse em mulher mas por causa da prostituição cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido o marido pague a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo mas o marido sim e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo mas a mulher sim não não preveis um ao outro senão por consentimento mútuo por algum tempo para vos aplicardes ao jejum e a oração e depois ajuntai-vos outra vez para que satanás não vos tente pela vossa incontinência digo porém isto como que por permissão e não por mandamento porque gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo mas cada um tem de Deus o seu próprio dom um de uma maneira e outro de outra digo porém aos solteiros e as viúvas que lhes é bom se ficarem como eu mas se não podem conter-se casem-se porque é melhor casar do que abrazar-se todavia aos casados mando não eu mas o senhor que a mulher não se aparte do marido se porém se apartar que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher mas aos outros digo eu não o senhor se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele não a deixe e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela não o deixe porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido de outra sorte os vossos filhos seriam imundos mas agora são santos mas se o descrente se apartar aparte-se porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito a servidão mas Deus chamou-nos para paz porque de onde sabes ó mulher se salvarás teu marido ou de onde sabes ó marido se salvarás tua mulher e assim cada um ande como Deus lhe repartiu cada um como o Senhor o chamou é o que ordeno em todas as igrejas é alguém chamado estando circuncidado fique circuncidado é alguém chamado estando incircuncidado não se circuncide a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é mas sim a observância dos mandamentos de Deus cada um fique na vocação em que foi chamado foste chamado sendo servo não te dê cuidado e se ainda pode ser livre aproveita a ocasião porque o que é chamado pelo senhor sendo servo é liberto do senhor e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre servo é de Cristo fostes comprados por bom preço não vos façais servos dos homens irmãos cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado ora quanto as virgens não tenho mandamento do senhor dou porém o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do senhor para ser fiel tenho pois por bom por causa da instante necessidade que é bom para o homem o estar assim estás ligado a mulher não busque separar-te estás livre de mulher não busques mulher mas se te casares não pecas e se a virgem se casar não peca todavia os tais terão tribulações na carne e eu quereria poupar-vos isto porém vos digo irmãos que o tempo se abrevia o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem e os que choram como se não chorassem e os que folgam como se não folgassem e os que compram como se não possuíssem e os que usam deste mundo como se dele não abusassem porque a aparência deste mundo passa e bem quisera eu que estivesse sem cuidado o solteiro cuida das coisas do senhor em como há de agradar ao senhor mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher há diferença entre a mulher casada e a virgem a solteira cuida das coisas do senhor para ser santa tanto no corpo como no espírito porém a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido e digo isto para proveito vosso não para vos enlaçar mas para o que é decente e conveniente para vos unir diz ao senhor sem distração alguma mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem se tiver passado a flor da idade e se for necessário que faça o tal o que quiser não peca casas todavia o que está firme em seu coração não tendo necessidade mas com poder sobre a sua própria vontade se resolveu no seu coração guardar a sua virgem faz bem de sorte que o que a dá em casamento faz bem mas o que não a dá em casamento faz melhor a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive mas se falecer o seu marido fica livre para casar com quem quiser contanto que seja no senhor será porém mais bem aventurada se ficar assim segundo o meu parecer e também eu cuido que tem o espírito de deus capítulo oito amor e conhecimento ora no tocante as coisas sacrificadas aos ídolos sabemos que todos temos ciência a ciência incha mas o amor edifica e se alguém cuida saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber mas se alguém ama a deus esse é conhecido dele assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro deus senão um só porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses quer no céu quer na terra como há muitos deuses e muitos senhores todavia para nós há um só Deus o pai de quem é tudo e para quem nós vivemos e um só senhor Jesus Cristo pelo qual são todas as coisas e nós por ele mas nem em todos há conhecimento porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo coisas sacrificadas ao ídolo e a sua consciência sendo fraca fica contaminada ora a comida não nos faz agradáveis a Deus porque se comemos nada temos demais e se não comemos nada nos falta mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos porque se alguém te vir a ti que tem ciência sentado à mesa no templo dos ídolos não será consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu ora pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência pecais contra Cristo por isso se a comida escandalizar a meu irmão nunca mais comerei carne para que meu irmão não se escandalize capítulo 9 os direitos do apóstolo paulo não sou eu apóstolo não sou livre não vi eu a Jesus Cristo senhor nosso não sois vós a minha obra no senhor se eu não sou apóstolo para os outros ao menos o sou para vós porque vós sois o selo do meu apostolado no senhor esta é minha defesa para com os que me condenam não temos nós direito de comer e beber não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente como também os demais apóstolos e os irmãos do senhor e cefas ou só eu e barnabé não temos direito de deixar de trabalhar quem jamais milita a sua própria custa quem planta vinha e não come do seu fruto ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leito e do gado digo eu isto segundo os homens ou não diz a lei também o mesmo porque na lei de Moisés está escrito não atarás a boca ao boi que trilha o grão porventura tem Deus cuidado dos bois ou não o diz certamente por nós certamente que por nós está escrito porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante se nós vos semeamos as coisas espirituais será muito que de vós recolhamos as carnais se outros participam deste poder sobre vós porque não e mais justamente nós mas nós não usamos deste direito antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo e que os que de contínua estão junto ao altar participam do altar assim ordenou também o senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória porque se anuncio o evangelho não tenho de que me gloriar pois me é imposta essa obrigação e ai de mim se não anunciar o evangelho e por isso se o faço de boa mente terei prêmio mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada logo que prêmio tenho e evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho porque sendo livre para com todos fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais e fiz-me como judeu para os judeus para ganhar os judeus para os que estão debaixo da lei como se estivesse debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei para os que estão sem lei como se estivesse sem lei não estando sem lei para com Deus mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que estão sem lei fiz-me como fraco para os fracos para ganhar os fracos fiz-me tudo para todos para por todos os meios chegar a salvar alguns e eu faço isto por causa do evangelho para ser também participante dele não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm mas só um leva o prêmio correi de tal maneira que o alcanceis e todo aquele que luta de tudo se abstém eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível nós porém uma incorruptível pois eu assim corro não como a coisa incerta assim combato não como batendo no ar antes subjugo meu corpo e o reduzo a servidão para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado capítulo 10 a tentação ora irmãos não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar e todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo mas Deus não se agradou da maior parte deles por isso foram prostrados no deserto e estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram não vos façais pois idólatras como alguns deles conforme está escrito o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar e não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia vinte e três mil e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor ora tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos a aquele pois que cuida estar em pé olhe não caia não veio sobre vós tentação senão humana mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar a idolatria portanto meus amados fugir da idolatria falo como entendidos julgai vós mesmos o que digo por ventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo o pão que partimos não é por ventura a comunhão do corpo de Cristo porque nós sendo muitos somos um só pão e um só corpo porque todos participamos do mesmo pão veja Israel segundo a carne os que comem os sacrifícios não são por ventura participantes do altar mas que digo que o ídolo é alguma coisa ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa antes digo que as coisas que os gentios sacrificam as sacrificam aos demônios e não a Deus e não quero que sejais participantes com os demônios não podeis beber o cálice do senhor e o cálice dos demônios não podeis ser participantes da mesa do senhor e da mesa dos demônios ou irritaremos o senhor somos nós mais fortes do que ele todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas convêm todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas edificam ninguém busca o proveito próprio antes cada um o que é de outrem comei de tudo quanto se vende no açougue sem perguntar nada por causa da consciência porque a terra é do senhor e toda a sua plenitude e se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer comei de tudo o que se puser diante de vós sem nada perguntar por causa da consciência mas se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência porque a terra é do senhor e toda a sua plenitude digo porém a consciência não a tua mas a do outro pois porque há de a minha liberdade de ser julgada pela consciência de outrem e se eu com graça participo porque sou blasfemado naquilo porque dou graças portanto quer comais quer bebais ou façais outra qualquer coisa fazei tudo para glória de Deus portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus nem aos gregos nem a igreja de deus como também eu em tudo agrado a todos não buscando o meu próprio proveito mas o de muitos para que assim se possam salvar capítulo 11 as mulheres nas assembleias religiosas sede meus imitadores como também eu de Cristo eu vos louvo irmãos porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra sua própria cabeça mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça porque é como se estivesse rapada portanto se a mulher não se cobre com véu tosquie-se também mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se que ponha o véu o homem pois não deve cobrir a cabeça porque é a imagem e glória de Deus mas a mulher é a glória do homem porque o homem não provém da mulher mas a mulher do homem porque também o homem não foi criado por causa da mulher mas a mulher por causa do homem portanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos todavia nem o homem é sem a mulher nem a mulher sem o homem no senhor porque como a mulher provém do homem assim também o homem provém da mulher mas tudo vem de Deus julgar entre vós mesmos é decente que a mulher ore a Deus descoberta ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu mas se alguém quiser ser contencioso nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus a ceia do senhor nisto porém que vou dizer vos não vos louvo por quanto vos ajuntais não para melhor se não para pior porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões e em parte o creio e até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós de sorte que quando vos ajuntais num lugar não é para comer a ceia do senhor porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e assim um tem fome e outro embriaga-se não tendes por ventura casas para comer e para beber ou desprezais a igreja de deus e envergonhais os que nada tem que vos direi louvar vusei nisto não vos louvo porque eu recebi do senhor o que também vos ensinei que o senhor jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai comei isto é meu corpo que é partido por vós fazei isto em memória de mim semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue fazei isto todas as vezes que beber diz em memória de mim porque todas as vezes que comer diz este pão e beber diz este cálice anunciais a morte do senhor até que venha portanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do senhor examine se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação não discernindo o corpo do senhor por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos repreendidos pelo senhor para não sermos condenados com o mundo portanto meus irmãos quando vos ajuntais para comer esperai uns pelos outros mas se algum tiver fome coma em casa para que não vos ajunteis para condenação quanto as demais coisas ordená-las ei quando for capítulo 12 sobre os dons espirituais acerca dos dons espirituais não quero irmãos que sejais ignorantes vós vós sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos conforme éreis guiados portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo espírito de Deus diz Jesus é anátema e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo ora há diversidade de dons mas o Espírito é o mesmo e há diversidade de ministérios mas o Senhor é o mesmo e há diversidade de operações mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência e a outro pelo mesmo Espírito a fé e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar e a outro a operação de maravilhas e a outro a profecia e a outro o dom de discernir os Espíritos e a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas repartindo particularmente a cada um como quer porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos são um só corpo assim é Cristo também pois todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo quer judeus quer gregos quer servos quer livres e todos temos bebido de um espírito porque também o corpo não é um só membro mas muitos se o pé disser porque não sou mão não sou do corpo não será por isso do corpo e se a orelha disser porque não sou olho não sou do corpo não será por isso do corpo se todo corpo fosse olho onde estaria o ouvido se todo fosse ouvido onde estaria o olfato mas agora Deus colocou os membros no corpo cada um deles como quis e se todos fossem um só membro onde estaria o corpo assim pois há muitos membros mas um corpo e o olho não pode dizer a mão não tenho necessidade de ti nem ainda a cabeça aos pés não tenho necessidade de voz antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários e os que reputamos serem menos honrosos no corpo a esses honramos muito mais e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra porque os que em nós são mais nobres não tem necessidade disso mas Deus assim formou o corpo dando muito mais honra ao que tinha falta dela para que não haja divisão no corpo mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros de maneira que se um membro padece todos os membros padecem com ele e se um membro é honrado todos os membros se regozijam com ele ora vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular e a uns os Deus da igreja primeiramente apóstolos em segundo lugar profetas em terceiro doutores depois milagres depois dons de curar socorros governos variedades de línguas por ventura são todos apóstolos são todos profetas são todos doutores são todos operadores de milagres tem todos o dom de curar falam todos diversas línguas interpretam todos portanto procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente capítulo 13 o amor ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor seria como metal que soa ou como sino que time e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor nada seria e ainda que e ainda e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor nada disso me aproveitaria o amor é sofredor é benigno o amor não é invejoso o amor não trata com leviandade não se insoberbece não se porta com indecência não busca os seus interesses não se irrita não suspeita mal não folga com injustiça mas folga com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca falha mas havendo profecias serão aniquiladas havendo línguas cessarão havendo ciência desaparecerá porque em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito então o que o é em parte será aniquilado quando eu era menino falava como menino sentia como menino discorria como menino mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino porque agora vemos por espelho em enigma mas então veremos face a face agora conheço em parte mas então conhecerei como também sou conhecido agora pois permanecem a fé a esperança e o amor estes três mas o maior destes é o amor capítulo 14 os dons de línguas e de profecia segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais mas principalmente o de profetizar porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios mas o que profetiza fala aos homens para edificação exortação e consolação o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo mas o que profetiza edifica a igreja e eu quero que todos vós faleis em línguas mas muito mais que profetizeis porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação e agora irmãos se eu for ter convosco falando em línguas que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação ou da ciência ou da profecia ou da doutrina da mesma sorte se as coisas inanimadas que fazem som seja flauta seja cítara não formarem sons distintos como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara porque se a trombeta der sonido incerto quem se preparará para a batalha assim também vós se com a língua não pronunciar diz palavras bem inteligíveis como se entenderá o que se diz porque estareis como que falando ao ar há por exemplo tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação mas se eu ignorar o sentido da voz serei bárbaro para aquele a quem falo e o que fala será bárbaro para mim assim também vós como desejais dons espirituais procurai abundar neles para a edificação da igreja por isso o que fala em língua desconhecida ore para que a possa interpretar porque se eu orar em língua desconhecida o meu espírito ora bem mas o meu entendimento fica sem fruto que farei pois orarei com o espírito mas também orarei com o entendimento cantarei com o espírito mas também cantarei com o entendimento de outra maneira se tu bendiceres com o espírito como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças visto que não sabe o que dizes porque realmente tu dás bem as graças mas o outro não é edificado dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos todavia eu antes quero falar na igreja cinco palavras na minha própria inteligência para que possa também instruir os outros do que dez mil palavras em língua desconhecida irmãos não sejais meninos no entendimento mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento está escrito na lei urgente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo e ainda assim não me ouvirão diz o senhor de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis mas para os infiéis e a profecia não é sinal para os infiéis mas para os fiéis se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis não dirão porventura que estáis loucos mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar de todos é convencido de todos é julgado portanto os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim lançando-se sobre o seu rosto adorará a Deus publicando que Deus está verdadeiramente entre vós que fareis pois irmãos quando vos ajuntais cada um de vós tem salmo tem doutrina tem revelação tem língua tem interpretação faça-se tudo para edificação e se alguém falar em língua desconhecida faça-se isso por dois ou quando muito três e por sua vez e haja intérprete mas se não houver intérprete esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus e falem dois ou três profetas e os outros julguem mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa cale-se o primeiro porque todos podereis profetizar uns depois dos outros para que todos aprendam todos sejam consolados e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas porque Deus não é Deus de confusão senão de paz como em todas as igrejas dos santos as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar mas estejam sujeitas como também ordena a lei e se querem aprender alguma coisa interroguem em casa a seus próprios maridos porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja porventura saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio ela somente para vós se alguém cuida ser profeta ou espiritual reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor mas se alguém ignora isto e ignore portanto irmãos procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas mas faça-se tudo decentemente e com ordem capítulo 15 ressurreição também que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras e que foi visto por cefas e depois pelos doze depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos dos quais vive ainda a maior parte mas alguns já dormem também depois foi visto por Tiago depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo porque eu sou o menor dos apóstolos que não sou digno de ser chamado apóstolo pois que perseguia a igreja de Deus mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus que está comigo então ou seja eu ou sejam eles assim pregamos e assim haver escrito ora se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos e se não há ressurreição de mortos também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo ao qual porém não ressuscitou se na verdade os mortos não ressuscitam porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados e também os que dormiram em Cristo estão perdidos se esperamos em Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem porque assim como a morte veio por um homem também a ressurreição dos mortos veio por um homem porque assim como todos morrem em Adão assim também todos serão vivificados em Cristo mas cada um por sua ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés ora o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas então também o mesmo filho se sujeitará a aquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos se absolutamente os mortos não ressuscitam porque se batizam eles então pelos mortos porque estamos nós também a toda hora em perigo eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós irmãos por Cristo Jesus nosso Senhor se como homem combatia em Éfeso contra as bestas que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam comamos e bebamos que amanhã morreremos não vos enganeis as más conversações corrompem os bons costumes vigiais justamente e não pequeis porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus digo para vergonha vossa mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão insensato o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer e quando semeias não semeias o corpo que há de nascer mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo nem toda carne é uma mesma carne mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais e outra a dos peixes e outra a das aves e há corpos celestes e corpos terrestres mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas porque uma estrela difere em glória de outra estrela assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção ressuscitará em incorrupção semeia-se em ignomínia ressuscitará em glória semeia-se em fraqueza ressuscitará com vigor semeia-se corpo natural ressuscitará corpo espiritual se há corpo natural há também corpo espiritual assim também está escrito o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente o último Adão em espírito vivificante mas não é primeiro o espiritual senão o natural depois o espiritual o primeiro homem da terra é terreno o segundo homem o senhor é do céu qual o terreno tais são também os terrestres e qual o celestial tais também os celestiais e assim como trouxemos a imagem do terreno assim traremos também a imagem do celestial e e agora digo isto irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção eis aqui vos digo um mistério na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados num momento não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade então cumprir-se a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória onde está ó morte o teu aguilhão onde está ó inferno a tua vitória ora o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor capítulo 16 coleta para os crentes de Jerusalém ora quanto a coleta que se faz para os santos fazei vós também o mesmo que ordenei as igrejas da galáxia no primeiro dia da semana cada um de vós ponha de parte o que pudera juntar conforme a sua prosperidade para que não se façam as coletas quando eu chegar e quando tiver chegado mandarei os que por cartas aprovar-lhes para levar a vossa dádiva a Jerusalém e se valer a pena que eu também vá irão comigo irei porém ter convosco depois de ter passado pela Macedônia porque tenho de passar pela Macedônia e bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno para que me acompanheis aonde quer que eu for porque não vos quero agora ver de passagem mas espero ficar convosco algum tempo se o Senhor o permitir ficarei porém em Éfeso até ao Pentecostes porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários e se Timóteo for vede que esteja sem temor convosco porque trabalha na obra do Senhor como eu também portanto ninguém o despreze mas acompanhai-o em paz para que venha ter comigo pois o espero com os irmãos e acerca do irmão Apolo roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco mas na verdade não teve vontade de ir agora irá porém quando se lhe oferecer boa ocasião exortações e saudações vigiai estai firmes na fé cortai-vos varonilmente e fortalecei-vos todas as vossas coisas sejam feitas com amor agora vos rogo irmãos sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos que também vos sujeiteis a esses tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha folgo porém com a vinda de Estéfanas de Fortunato e de Acaico porque estes supriram o que da vossa parte me faltava porque recriaram o meu espírito e o vosso reconhecei pois aos tais as igrejas da Ásia vos saúdam saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa todos os irmãos vos saúdam saudai-vos uns aos outros com ósculo santo saudação da minha própria mão de Paulo se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo seja anátema maranata a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus amém 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 Obrigado.